Dia do Carteiro, 25 de janeiro. Neste dia vamos homenagear a todos os amigos carteiros, esperado por todo o povo brasileiro. O Carteiro é aquele trabalhador que faz o elo de ligação entre usuário e empresa. Faça agora o nosso reconhecimento como uma forma de agradecimento por esse trabalho tão fundamental. Agradecemos a todos os carteiros pela sua dedicação. Faça chuva ou faça sol, sempre minha correspondência chega com segurança, através de sua dedicação e responsabilidade. Parabéns a todos os carteiros pela passagem desse seu dia, pois mesmo com as dificuldades encontradas por toda a cidade, trabalham sempre com alegria. Um feliz dia do Carteiro a todos os homens e mulheres que trabalham com todo amor. Feliz dia do Carteiro! Feliz dia do Carteiro!